e aí já era é bom só começar agora mano bora eu vou derrubar em é já era pode e aí agora ficou com o lugar certo e E aí e sai pela porta mesmo sai pela porta tem que sair pode ficar não se cai e aqui do lado esquerdo eu coloquei o teletransporte e pode achar eu já tô muito contente não acredito que eu tô um smasher e cadê ele a carro fora do mapa é inteligente para caramba carro fora do mapa e nasceu outro lado do outro lado acho que que esses bichos tá é louco e colocar o negócio que eu esqueci é acabei de ver cadê o bicho é por enquanto sim se der bom e aí o cara tá atacando a base e eu tenho um bichinho aqui mano e não não deixa eu trazer para o trazer e aí o bicho e foi até de si tenta entrar na tenta entrar na no 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 coisa queOH se ele vem atrás e aí e o e é melhor não achei que isso me da tempestade Por que eles mexem, hein? Olha Tem um zumbi batendo no chão, mano Caramba Caramba, passou um ghost aqui e me deletou Do nada, mano Tomei um pescoção Vamos ver se consigo teletransportar Pelo Teletransporte A gente tá vendo porta de geladeira Tá nada, falta vinte e poucos segundos Vou chegar em cima, hein? Eu acho que dá pra teletransportar em cima Cheguei Caramba O que? Eu tô com raiva porque tem uns bicho batendo no chão, mano Não tô entendendo porque isso tá batendo no chão Não tô entendendo porque isso tá batendo no chão, mano Acabou a fogueira. É por enquanto. O Smasher está com pistola com os bichos. Essa dancinha é da hora? Não é de passe não. O Smasher cai fora do mapa de novo. Do que é o boss? Ele vai vir aqui então. Não sei mano, tem missão que a gente faz com o boss que esse pequenininho aparece aqui em cima, não sei como. Cadê o boss? Está procurando nós. Se quiser pegar os itens para pegar. O Smasher vai vir aqui. Você fala o Ted infinito? Ah tá, o Ted infinito acho que é da JessNet. Depois eu te mando um... Ah, completou os treze. Depois eu te mando um print com os heróis que vai. Tem. Mas não gosto de usar não. Prefiro o Ciclópio senão a Buzz. O Ted é melhor. Não. Às vezes vai até o onze ou treze. GG mano. Easy. E aí E aí E aí E aí E aí